Foi publicado hoje no Diário Oficial o decreto que reabriu um crédito extraordinário de 482 milhões de reais para obras de prevenção de desastres naturais. O Ministério da Ciência e Tecnologia vai receber 6 milhões para a implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. 32,9 milhões são para o Ministério da Defesa, que irá cooperar em ações de defesa civil. E o Ministério da Integração Nacional terá 443 milhões de reais para apoio a obras preventivas de desastres e para ações de defesa civil.